Eu navegarei no oceano do Espírito Ele adorarei ao Deus do meu amor Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreende Sem vim uma explincação Espírito, Espírito Que nesse como fogo Vem como um pentecoste E enche-me de novo Espírito, Espírito Que nesse como fogo Vem como um pentecoste E enche-me de novo Eu navegarei No oceano do Espírito Ele adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreende Sem vim uma explincação Espírito, Espírito Espírito Que nesse como fogo Vem como um pentecoste Vem como um pentecoste E enche-me de novo Espírito, Espírito E enche-me de novo Espírito, Espírito 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 Amém.